Começou nesta segunda-feira a campanha nacional de multivacinação. Ao longo dos próximos dias, a população pode se deslocar às unidades básicas de saúde para regularizar as vacinas da carteirinha. Dessa vez, a campanha é voltada para crianças menores de 5 anos e meninas entre 9 e 15 anos. Em Santa Catarina, o foco é atingir a meta de 80% de imunização contra o HPV. Além dela, diversas vacinas para adultos e a de tétano para idosos também estão sendo aplicadas. O nosso maior problema hoje é o HPV, porque a gente não atingiu a meta. Temos que resgatar ainda os adultos que não tenham, por exemplo, vacinas como a VTV, como a hepatite B. E os idosos, a questão também do tétano. O Ministério da Saúde disponibilizou 19 milhões de doses extras para os 14 tipos de vacinas que são oferecidas nos postos de saúde espalhados pelo país. Mais de 350 mil profissionais estão mobilizados em prol da campanha. E 36 mil postos espalhados por todo o país oferecem as doses. Em Laguna, o horário de funcionamento dos postinhos de saúde são das 8 da manhã às 11 e meia. Depois da 1 e 30 da tarde, às 4 e meia da tarde. As doses estão disponíveis nas unidades. ESF Mar Grosso, ESF Região da Ilha, ESF Magalhães, Unidade Sanitária Central, Antigo Posto da Carioca e ESF Esperança. No próximo sábado, dia 24 de setembro, será o dia D de vacinação no município. E os postos de Caputera e Ribeirão Pequeno também irão oferecer as doses. Naqueles locais onde não tem sala de vacina, mas nós vamos abrir postos de vacina, que é a Caputera e o Ribeirão Pequeno, a gente pede que leve cartão SUS. A campanha segue até o dia 30 desse mês. Acomenda instalou o dia 30 do dia.